Oi gente, tudo bem? Hoje é dia de vídeo novo aqui no canal e eu vim mostrar a minha Glam Box de outubro que chegou por aqui, que é a Glam Feitiço da Beleza. Essa caixinha aqui, ó, que tem essa temática, meio de edição temática de Dia das Bruxas, né? Em outubro a gente tem o Halloween aí no último dia do mês. E essa caixinha, ela brinca com esse tema meio de bruxinha aí, de tarô, né? Mas antes de mostrar os produtos, né, eu sempre lembro aqui nos vídeos que eu tenho um cupom de desconto que eu vou deixar aqui na tela, que é o cupom da E-Glam. Se você ainda não é assinante da Glam Box e tem vontade de assinar, usa esse cupom aqui no momento da assinatura que ele vai dar, essa semana, 12% de desconto em qualquer tipo de assinatura, tá? E mais um brindezinho no plano anual. Então quer dizer que se você fizer a assinatura da Glam Box ou então a assinatura da Glam Bag, que é aquela necessaire menorzinha, você vai ganhar 12% de desconto, tá? Em qualquer assinatura, mas se você assinar o plano anual da Glam Bag ou da Glam Box, tá? Você vai ganhar de brinde essa semana uma bag extra, gente. O que isso significa? Que você vai receber a sua caixinha, caso você faça o plano anual da Glam Box, e mais uma Glam Bag extra de brinde recheada de produtinhos. Então, ó, não esquece de usar esse cupom que tá aqui na tela, tá? Ou se você preferir, aqui na descrição do vídeo tem um link, tá? Que é só você clicar, você vai direto lá pro site da Glam Box já com o cupom inserido. Então é bem fácil, tá? Clica aqui ou coloca esse cupom aqui no campo cupom lá no momento da assinatura, tá? Pra garantir o seu desconto e também o seu brinde na assinatura anual. E se você gosta de comprar produtinhos de beleza com desconto pela internet, esse cupom aqui também é válido lá pra loja da Glam, tá? Então quem é assinante da Glam já tem normalmente até 60% de desconto nos produtos lá na loja, né? E se você usar esse cupom aqui na finalização da sua compra, você ganha mais 5% de desconto. Ou seja, você pode ter até 65% de desconto nos produtos que estão à venda lá na loja da Glam, tá? Então acessa lá e toda vez que você fizer a sua comprinha por lá, é só colocar esse cupom aqui da Glam no momento da finalização da sua compra. Então vamos aos produtinhos desse mês, né? Deixa eu só mostrar pra vocês como tá a minha caixinha de outubro, né? Ela veio bem recheadinha. Olha só. No último mês, inclusive, eu recebi um e-mail da Glam depois dizendo que eles estavam fazendo uma ação especial pras assinantes, né, que tem mais tempo de assinatura. Vocês sabem que lá no nosso painel, né, de assinatura a gente tem uma joiazinha referente ao nosso tempo, né, de assinatura da Glam Box. E quem tem essa maior joiazinha tava participando de uma ação que eles estavam enviando um produtinho especial pra gente testar e tudo mais. Eu não sei se essa caixinha aqui de outubro ela tá tendo alguma ação especial também, tá? Até porque eu recebi uma amostrinha aqui e recebi um produto a mais do que normalmente costuma vir, tá? Eu ainda não sei, mas vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu recebi esse mês. Então vou começar aqui por um produtinho que veio na caixinha, que é esse Keratin Shampoo de uma marca que eu acredito que se chama Shot, né, que tá aqui embaixo, né? E esse shampoo aqui, ó, ele tem 250ml, ele tem até uma embalagem diferentezinha aqui, né, que lembra até uma ampolazinha com esse biquinho aqui, olha só. Tem um biquinho bem pequenininho, né? E ele é um shampoo, tá, gente? Que eles dizem aqui na embalagem que é um shampoo para reconstrução profunda de cabelos danificados, tá? Então eu vi que essa Shot parece que é uma marca italiana, tá? Esse é um produto importado, né, e vendido aqui no Brasil, então eu encontrei ele na internet, tá? Pelo valor de R$86,00. Outro produto que eu recebi foi essa máscara capilar aqui, que é uma máscara Revitalize da marca Nativa Brasilis. E essa máscara aqui, ela promete uma hidratação prolongada, né, então ela promove hidratação, maciez e brilho intenso e é um produto sem a presença de sal, tá? Então na embalagem, eles falam aqui que ela é indicada para fios fragilizados, né? E conta com uma fórmula, tá? Baseada em depantenol, vitamina E, óleo de monói, óleo de rícino e óleo de argã, né? Que juntos possuem essa ação aí de nutrir, hidratar e promover brilho nos fios, além de ação antioxidante, tá? Então é uma máscara capilar em uma embalagem de 100 gramas, tá? E esse produtinho aqui na internet, olha, ele tá sendo vendido por R$37,00. Outro produto que eu recebi esse mês foi esse sabonete aqui, antipoluição da linha Skin Shield, da Barbos Beauty, né? Eu recebo sempre vários produtinhos da Barbos aí, das minhas caixinhas da Glambox, né? E dessa vez, né, veio esse produto aqui que eu vi lá no site deles, que é um produto que tá em pré-venda, né? Acredito que seja um lançamento deles, né? E esse sabonete facial aqui, ele conta com carbono ativado na fórmula, tá? E também ácido hialurônico, então ele é um sabonete que blinda a pele contra os efeitos da poluição, controlando a oleosidade, né? Ótimo pra quem tem pele oleosa, pele com tendência à acne, assim como a minha, né? E esse produtinho aqui lá no site da Barbos, ele tá à venda, tá? Por R$ 49,90 E eu recebi também, ó, esse desodorante para os pés aqui, que é o Mood Care Control da My Health E essa marca, ela tem vários produtinhos em aerossol, né? Que é esse tipo de sprayzinho aqui E esse desodorante aqui, eles dizem que foi desenvolvido para uso diário na prevenção do mal dor nos pés e nos sapatos Possui jato seco, é rapidamente absorvido e também não deixa resíduos visíveis, tá? E essa embalagem aqui de 150ml, eu encontrei à venda na internet por R$ 14,99 Recebi também um outro produtinho capilar, né? Que é o Levin Turbo Vegan da Jume Cosméticos Que é essa embalagem aqui, ó, que ela tem 100g, tá? E é o Levin aqui, ó, que promete brilho e fortalecimento dos fios e conta com blend de aminoácidos e óleo de castanha do Brasil, tá? Dizem aqui que foi desenvolvido com ativos de melhor proteção e finalização na fibra capilar Proporcionando brilho intenso, redução de frizz e fortalecimento dos fios, tá? Essa embalagenzinha aqui de 100g, eu encontrei à venda na internet por R$ 23,00 E eu recebi, ó, um shot potencializador da Pantene E dessa vez veio o shot Reconstrói, né? Eu já tinha recebido um outro produtinho desse aqui em uma caixinha anterior, né? E esse shot potencializador aqui, ele funciona como uma ampola, né? Então você pode misturar ele com a misturinha base da Pantene Ou usar ele diretamente no cabelo úmido, tá? Então você deixa agir aí por mais ou menos 3 minutinhos e depois enxágua, né? Esse shot aqui na internet, tá? Ele tem uns preços aí que variam mais ou menos em torno de R$ 10,00 Veio também, ó, um creme facial aqui de óleo de apacate da Flos Cosmetics Nessa embalagenzinha aqui, ó, que é uma bisnaguinha de 30g, tá? E ele diz aqui na embalagem que é um creme facial rico em vitaminas, minerais e antioxidantes Que repõe as vitaminas da pele, né? Promovendo suavidade, vitalidade e também hidratação intensa Por conter o óleo de apacate na fórmula, na composição, né? Então ele promove essa vitalidade da pele E esse produto aqui, eu vi que ele tá à venda lá na internet também por R$ 23,00 E eu recebi também aqui na caixinha, né? Uma miniatura aqui muito bonitinha, né? Da polpa para o corpo da Natura Ecos, né? É uma bisnaguinha aqui de 30ml, tá? É uma polpa para o corpo de castanha Um produtinho que tem 98% de origem natural, né? E é pra ser utilizado no corpo, né? Achei muito bonitinho A embalagenzinha é ótima para a gente carregar numa bolsa, né? Colocar aí numa necessaire E como eu não achei o valor exato desse produtinho aqui Que eu não sei realmente se ele é vendido ou não Então eu vou considerar uma amostrinha Eu não vou considerar o valor dele, né? Nessa soma total aí dos produtos dessa caixinha Mas somando, tá? O total desses produtinhos que eu recebi nessa caixinha de outubro, tá? Deu um total de R$ 242,00 E eu tenho mais produtinhos para mostrar para vocês, tá? Então não vá embora desse vídeo ainda não Porque no último mês eu fiz três troquinhas, tá? Lá na Glam E eu recebi, né? Na caixinha de outubro agora Um deles foi esse tônico capilar Bioscalp aqui da Biosente, tá? Ele é um tônico capilar aí que promove nutrição e força dos cabelos E também controle da oleosidade Então ele é voltado para quem tem couro cabeludo oleoso Ou então problema de caspa ou queda E por que que eu gosto tanto desse produtinho, né? Eu já recebi ele em uma das minhas caixinhas, né? Então quando eu vi que ele estava disponível para troca Eu troquei para ter mais um por aqui E eu gosto dele porque ele tem rosa mosqueta Jaburandi, calêndula, aloe vera, vitamina E e depantenol na fórmula, tá? Além de contar também com hortelã pimenta Que faz com que ele tenha um cheirinho, né? Não só o cheirinho, mas também uma ação super refrescante Quando você aplica no couro cabeludo Ele deixa aquela sensação bem fresquinha, né? E eu troquei esse produtinho aqui de 120ml, ó Por 195 glampontes E outro produto que eu troquei foi o Bio Oil, né? Que é o óleo para cuidado da pele Deixa eu tirar ele aqui da caixinha Para vocês verem como é a embalagem, né? Ele vem nessa embalagenzinha aqui, ó De 60ml, tá? E o Bio Oil, né? Ele é um óleo, né? É um produto especializado em cicatrizes e estrias, né? Então ele ajuda a melhorar a aparência da pele com cicatrizes, tá? Sejam novas ou antigas Ajuda a reduzir a possibilidade de marcas de estrias Durante a gravidez Durante o tirão da adolescência E também o rápido aumento de peso Que são fatores que causam estrias no nosso corpo, né? Ajuda a uniformizar os tons de pele E também ajuda a prevenir o aparecimento de sinais de idade e rugas, tá? E esse produtinho aqui eu troquei lá na loja da Glam, ó Por 727 Glam Points E eu também troquei, ó Por essa máscara aqui Para cabelos quimicamente danificados Da linha Natura Lumina É uma máscara regeneradora, né? Para reconstrução de danos extremos, tá? Então conta com biotecnologia proteia Tipo, lipo, reposição na fórmula Ela é ótima para quem utiliza progressiva Para quem faz coloração nos fios, né? E essa embalagem de 250ml aqui Eu troquei lá no site da Glam Por 643 Glam Points Então é isso Se você ainda não é assinante da Glam Box E ficou com vontade de fazer a sua assinatura Não esquece Eu vou deixar o cupom de desconto aqui na tela Que é o cupom DAIGAM Esse cupom ele tá dando essa semana 12% de desconto E mais uma Glam Bag extra, tá? De brinde no plano anual Então não esquece Quando você fizer a sua assinatura É só colocar o cuponzinho DAIGAM E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se curtiu não deixe de dar aquele joinha bacana aí embaixo Se inscreve aqui no canal também Para acompanhar os próximos vídeos E não deixe de me seguir lá no Instagram Que eu vou deixar aqui na tela Que é o arroba DAIENE Calmon E um beijo e até o próximo vídeo 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 Obrigado.